A Consegue São Paulo realizou no dia 18 de maio seu tradicional almoço de negócios e na ocasião recebeu a Sulamérica, companhia que preza pela relação com as assessorias e principalmente com os corretores de seguros. A Sulamérica é maior do que as pessoas, mas ela é formada pelas pessoas que estão ali. Então é uma cultura que ela vem se adaptando. A Patrícia é diferente da dona Beatriz, que foi diferente dos outros presidentes, como foi o presidente, diferente do outro do Gabriel, que é diferente de mim. Como eu sou diferente dos meus colegas e a gente vai se entendendo como grupo, como corpo. Eu acho que isso é interessante da Sulamérica. Eu estou um pouco trazendo para vocês, que vocês conhecem, mas de dentro para fora, o quanto é interessante essa dinâmica que a gente tem. Para um pouquinho de Sulamérica, muito mais de uma parceira, a gente pode dizer que a Sulamérica é o berço das assessorias. E aqui vocês vão encontrar muitos ex-funcionários Sulamérica. Então mostra realmente aí o carinho que a gente tem pela Sulamérica, a afinidade que a gente tem com a Sulamérica. Então a gente fica muito feliz. Boa, Juliana, Marcelo, Luciano, de todos vocês, de estarmos hoje aqui, depois de um período tão diferente para todos nós. Com a presença dos principais executivos da Sulamérica, que destacaram a importância das assessorias para os negócios e reforçaram o posicionamento da seguradora na saúde integral. Música 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 Música